A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Psicografado por Chico Xavier A CIDADE NO BRASIL 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 O EDIFÍCIO ANDRAUS SITUADO NA AVENIDA SÃO JOÃO ARDE EM CHAMAS O CORPO DE BOMBEIROS JÁ ESTÁ SE DIRIGIDO PARA O LOCAL PESSOAL CÊ SABE O QUE TÁ ACONTECENDO? TÁ HAVENDO UM INCÊNIO ONDE? NO ANDRAUS ONDE SERÁ QUE É UM INCÊNIO? É O EDIFÍCIO ANDRAUS QUE TÁ PEGANDO FOGO LUCIMAR 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 ACORDA FILHA O QUE ERA SÃO MÁI? SÃO SETE E MEIA JÁ SETE E MEIA? UMHUM AH MÁI SÃO SETE E MEIA? HOJE É SÁBADO EU TENHO SÁBADOS LIVRE ESQUECEU? E VOCÊ SE ESQUECEU QUE NÓS VAMOS FAZER COMPRAS HOJE É MESMO EU VOU TOMAR UM BANHO E SAIMOS LOGO, TÁ? UHUM OLHA É, BONITO NÉ? É, MAS TÁ UM POUCO CARO PARA SAIR O PAGAMENTO, NÉ? LUCIMAR HÃ? VAMOS VIR? VAMOS AH HA 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 Ai, MIHA FILHA, CANSEI EU TOU MARRENDO DE FOME AH É? ESPERA UM POUCO TENHO UMA SURPRESA PARA VOCÊ OPAH QUE QUE É? ùVOU VAI VER Pronto. Ai, que delícia. Mas quando é que você fez isso? Me levantei às cinco e meia, né? Você não existe. Nossa vidinha tá melhorando, né mãe? Graças a Deus, filha. O Alfredo foi aumentado e você também. E eu com as minhas costurinhas, né? Eu acho que agora vou poder fazer vestibular. Faça sim, filha, faça. O que foi, filha? Nada. É que às vezes eu penso que não adianta a gente querer muito. Ambicionar demais. Por quê? Por quê, filha? Porque eu acredito que exista uma outra vida além da... Minha filha, você me assusta. Você não acha que você ainda é muito jovem pra estar pensando nessas coisas? A senhora não acredita, não é? Não é isso. A gente nunca sabe, mãe. Eu acredito sim, Mocimar. Eu acredito em Deus. Adélia, logo mais na hora do almoço nós vamos fazer inscrição pro vestibular. Você já pensou? Eu trouxe todos os documentos que eles pediram. E você? Ih, os meus estão na bolsa desde ontem. Letras mesmo? Letras. E te digo mais, hein? Vou fazer especialização em português e inglês. Eu também. Pronto. Olha o seu. Vamos indo. Oh, a janta já está pronta. Está sim, seu guloso. Não vai esperar sua irmã? Ela ainda não chegou? Mamãe! Alfredo! Já chegou. Adivinhem o que é isso? Adivinhem! Diga logo, menina. Este é o recibo da matrícula pro cursinho. Eu vou fazer vestibular. Até que enfim vestibular. Eu não disse que você ia conseguir? Eu estou muito feliz. Então vamos comemorar sua felicidade. Comemorar? Claro, maninha. Você merece. Vamos jantar fora. Oh, meu Deus. Vamos buscar a Adélia. Será um prazer. Recebi o pagamento hoje. Mas o jantar está pronto. Cara, fica pro almoço de amanhã. Vamos se arrumar. Quero todo mundo comer lá a roupa, tá? Boa noite. Jantamos bem, né? Muito bem. A comida desse restaurante é muito boa, não? É ótimo. Meu Deus. Quanta gente à noite na rua. É verdade. É. Agora nós duas vamos fazer parte dessa gente. Ah, é verdade. Todas as noites. Como assim? Oh, mamãe. O cursinho não é à noite? Ai, meu Deus. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha o Alfredo. Oi. Alfredo. Tchau, tchau. Tem uma surpresa pra você. Você quer tomar alguma coisa? Não, obrigada. Não quer? Mas que surpresa você aqui. Eu é que tenho uma surpresa pra você. O que que é? Arranjei um emprego lá no lugar onde eu trabalho. Tá bom assim? Alfredo. Ai. Quanto é que eu vou ganhar? O que que eu vou fazer? Calma, calma. Vamos por partes. Você vai trabalhar como gravador em processamento de dados. Gravador em processamento de dados? Mas peraí. Eu nunca fiz isso. Eu não sei como é que é. Eu não tenho a menor ideia. Mas vai aprender. Quer dizer que eu vou perder uma colega de trabalho? Peraí. Você poderá perder uma colega de trabalho. Mas uma amiga não se perde assim. Então. Como é que a gente faz? Amanhã você não vai trabalhar, tá? Nós vamos sair de casa juntos. Tá bom? Falou? Vamos combinar? Vamos embora. Tudo certo aí, tia. Tchau. Obrigado. Olha. Eu trabalho ali no terceiro andar. E você vai trabalhar lá no vigésimo terceiro. Bonito, né? Uhum. Muito bem. Não foi nada. Chegamos. É isso? Chegamos. O prazer foi meu. Tchau, hein? Muito obrigada. Felicidades. Obrigada. Tudo de bom. Gente boa. Ah, eles são ótimos. Aqui é a sessão de processamento de dados. Onde você vai trabalhar. Bonito, né? Para você ver, parece meio complicado, mas você acaba acostumado. Essa é o Jair. Vamos cá. Ô, Jair. Olha a minha irmã. Muito prazer, Ana Marta. Como é que tá? Essa aí é minha irmã e você toma cuidado com ela, hein, rapaz. Te conheço, hein. Com licença. Ô, Marta. Essa é minha irmã. Muito prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. 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 Mamãe. Ai, minha filha. Mas que surpresa. Que saudade. Que linda. Há quanto tempo, hein? Esqueceu da mãe, é? Oi, minha querida sogra. Sempre bonita, hein. Sempre essa simpatia. Fica aí com a sua filha que eu vou lá dentro tomar um banho que eu não aguento mais calor. Vai, vai lá. Vai tomar seu banho. Vai, vai, vai. Vamos entrando. Vamos. E Alfredo e Lucimar? O Alfredo está jogando futebol com os amigos. Como sempre, né? E a Lucimar está na vizinha. Mas eu vou chamar... Não, não. Não precisa. E como é que ela está? Ah, ela está ótima. Arranjou um novo emprego. Vai trabalhar no mesmo prédio que o Alfredo. E vai ganhar em dobro. Ai, que maravilha. E... E como é que ela está? Ah, ela está ótima. Como sempre, né? Tá bom, mamãe. Tá a Lucimar com aquela juventude e nem o namoradinho. Não, ela não é como as outras, minha filha. Ora, mamãe. Só nessa cabecinha. Olha. Oi! Lucineia! Ah! 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 Você está mais de três meses. Meu Deus! Como você está linda! Ah, o interior fez muito bem para você. Como é? Já arrumou namorado? Você sabe que não dá importância para essas coisas. Ah, que isso! Virou freirinha agora! Vamos, meninas. Vamos, meninas. Vou preparar um cafezinho com bolo para vocês. Sua boba! Você trabalha onde? Olha, eu sinto muito melhor. Você é como mentira? É isso? Olha, não dá, tá? Desculpa. Por que que não? Olha, eu tenho que trabalhar agora. Muito prazer, viu? Seja muito feliz, tá? Tudo bem. Olha, Lucimar! Já vi, disfarça. Que gravidão, hein? Ai! Justa, Lucimar! Botando as manguinhas de fora! Só dois! Espetacular! Oi, pessoal! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom? Adil, vou tirar uma coisa. Não vou faturar esse tiro. Fácil, fácil. Isso é o tiro de aí, senhor. É... É, não ganhei dessa vez. É, passaram dois a um e não teve salão. Isso é composta, sabendo? Tudo bem. Até chegamos. Tchau, mano. Tchau! 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 Você está preocupada? Eu também. Estou um pouco atrasada. Tchau! Tchau! Obrigada. Olha, você poderia... O era, o que você está fazendo aqui? Ah, ah... Sabe, é que eu... Eu... Queria falar com você... Eu... Queria pedir um favor para você. Sabe, Avamar... Lucimar! O meu nome é Lucimar. O que que é? É... Sabe, é... Eu estou gamado... pela Marina. A moça do vigésimo quarto? É... Você é tão amiga dela, podia me dar uma força, uma força. Ela é minha colega, mas acho que você que devia falar com ela. É, Lucimar, né? Sabe, Lucimar, é que você vê, essa lenga-lenga já dura três meses e... Não dá certo. Tudo bem, eu posso ter uma força, mas... Fala com ela. Tenho certeza que vai dar certo. É... Ah, Jair, nós estamos atrasados. É, mas... Tudo bem, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 00520. Ok. Bom dia. Bom dia. Ei, segura isso aqui. Você, hein, todo dia chegando atrasada. É, o trem, rapaz, o trem. Ah, o trem, é, sei, sei. Bom dia. Bom dia. Cheguei atrasada, né? Lucimar, vai ditando os números aqui pra mim, faça um avô. Tá bom. Os números. 65 vezes. Você tá feliz, Lucimar? Por quê? Quem era aquele garotão, hein? Que garotão? Aquele cara que você tava conversando ontem, ele é um pão, viu? Eu não reparei. Ah, não? Interessante. Até parece que você é diferente. Diferente por quê? Poxa, se fosse eu, imagina. Cada um age como quer. Gente, vamos parar com isso. Vamos trabalhar, faça um avô. Eu acho bom. 97R. Ok. 01D. Ok. Pois é, pois é, realmente muito engraçado. Renata, faça um avô. Vamos primeiro. Tá subindo? Eu quero descer. Por favor, senhor, não mande meu título para o protesto. Dê-me uma chance de mais alguns dias. Não me interessa. Eu já lhe disse que esse caso é com o meu advogado. Mas é com o senhor. Por favor, por favor, eu vou ficar arruinado. Não faço concessões a ninguém. Pois sim. Descendo. Olá, gente. Vem. Como vai? Tudo bem. Olá. Olá. Ei, Jair. Amanhã nós vamos lá, tá? Tá, legal. Tudo bem. Tá, tchau, velho. Até amanhã. Senhora, por favor, eu vou ficar arruinado. Por favor... é... É... Eu vou ficar arruinado. Eu vou ficar arruinado. Não precisa engolir assim, não é? É que nós temos um simulado. Estamos super aprazados. Olha lá o Jair. Vem aqui, Jair. Até logo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Marcos. Vai ver. Senta. Vou levar o papo. Então. E então? Então que eu resolvi falar com ela. Eu fiquei esperando por ela. Quando ela vinha na minha direção, pintou um carinha e eles se beijaram, saíram abraçados. Eu acho que deve ser um caso dela, um namorado. Não, Jair. Olha, às vezes as aparências enganam, né? Bom, mas de qualquer forma, ela cortou a minha completamente. Pô, Jair, o que é isso, rapaz? Vai ver, não é nada disso. Toma um negócio aí comigo, vai? Obrigado. Prefiro não tomar nada, não. Eu vou embora. Vou dormir. Boa noite. Tchau. Puxa vida. Sabe, eu nunca vi um rapaz tão tímido quanto o Jair, sabe? Ele gosta da nossa, só isso. Abelha, nós temos que ir embora. Você paga aí, tá mano? Tá, eu pago. Mesquita, a conta. Tchau. 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 Você? Oh, cara. Não diz uma coisa, Lucimar? A comida daqui é boa? Dá para quebrar o galho. Oh, companheiro, a conta, por favor. O que é, Jair? Vai terminar de almoçar? Não, eu perdi a fome. Ah, sim. Você sabia que o Jair gosta de você? Sabia. Eu também gosto dele. Mas ele nunca veio falar comigo? Mas é porque ele é muito tímido. Além do mais, ele está com raiva porque ele viu você saindo com um rapaz. Quem era? Era teu namorado? Não, eu não tenho namorado. Era meu primo. Como é que é, o gamadão? Vamos trabalhar. Não, não é legal. Está na hora. Vamos embora. Vai, vai na frente, por favor. Tá legal. Tá legal issoっちゃida semis. Mas está legal. Ah, não chegou a dizer que eu ainda não tenho que ver pro a sua mãe e eu vai cá. Ah. Coração Bamba. Coração Bamba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabia, não te falei que as aparências enganam? Puxa, eu tô muito feliz, eu tô muito contente mesmo. Muito obrigado, Lucimar. Que isso? Regina? Ah, Lucimar, deixa isso pra amanhã. Vamos embora. Não, deixa eu terminar essa parte que amanhã eu vou faltar. Faltar? Pois sim, já avisei. E a festa da Dorinha? Você não vai faltar, vai, Lucimar. Já tá tudo combinado. Depois do expediente vamos todas pra casa da Dorinha, hein? Não é? É sim. Lucimar, a festa vai ser legal. A Dorinha convidou os rapazes mais bonitos deste prédio. É, eu sei que vai ser muito legal, mas amanhã eu tenho um compromisso sério com a Adélia. Justamente amanhã, por quê? Claro, eu tenho que previdenciar toda a documentação pra fazer matrícula na faculdade. Ah, eu fui aprovada, gente. Ah, então é, gente. Uma fonte de edificação. Olha só. Parabéns. Tchau. Obrigada, obrigada. Graças a Deus, gente. Pois é. Olha, se amanhã eu estiver disposta, eu dou uma passadinha lá, tá? Tá bom. Até amanhã, tchau. 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 Obrigada. Tchau, Lucimar, até amanhã. Tchau. Então, você vai mesmo fazer o cursinho, hein? Uhum. E eu vou fazer o melhor, hein? Agora vamos lá, que eu quero passar na casa da Débora. Ah, você vai lá? Então dá os parabéns pra ela. Ela lutou, lutou, mas conseguiu, não? Tchau, velho. Tchau. Escuta, você não quer um bolinho? Ai, vou. Tchau, filho. Tá legal, filho. Tchau, gente. Tchau. Tchau, filha. Tchau. Tchau, filha. Tchau. Até amanhã, hein? Até amanhã, Né? Tchau. 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 Quer dizer que você tá certo com a garota? Só, né, Marcos? Você também. Ela é um amor de menina. Tá certo. Até amanhã. Ela vem vindo aí. Tchau. Oi. Oi. Namoradinha nova. Mas pela galvão. Amigosa, né? Tchau. Tá, tchau. 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 Então, te espero a sete mil em ponto. Oi, pai. Olha, esse é o Jair e esse é o meu pai, tá? Até amanhã, então. Até amanhã. 1,2,3,4,4,4,4,5,0,7,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,10,9. Puxa, mas vocês estão mandando ver mesmo, hein? Hoje não é dia disso não, rapaz, meu filho de trabalho, beber tudo isso numa quinta-feira, mas é meu aniversário. Ah, bom, então, se tem um negócio, vão tomar um negócio, tem uma coisa, vou tomar uma só, mas vou tomar só mesmo. É, claro, quer tomar uma só, vamos lá, vamos tomar aí. Bom, então, pessoal, um brinde aqui ao aniversariante que hoje completa mais uma. É, eu, felizidade. Vamos levantar o brinde aí. Mas foi mesmo, e agora mais uma pra lá, olha aqui, eu vou, eu vou, você tá meio gravado mesmo, né, tá apaixonado, né? Bom, isso, é meio gravado, rapaz, eu tô inteiro, ó, essa menina, essa, a Marina é um negócio que me dá nem pra explicar. Olha, eu conheci uma Marina, ou você conheceu ela, não é essa aí não. Não, eu vou, ó, eu vou te falar um negócio, eu vou te contar a história, olha aqui, ó, moçada, sem contar a história, são duas e meia da manhã, eu preciso fechar, viu? Mas que é isso, pessoal, eu falo, o que é isso, pessoal? Vai, 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 vai descansar, que eu também preciso de mim, não. Vai, vai, você vai. Tem razão, vamos, amanhã é muito importante, é um compromisso. Ah, sim, vem cá, parabéns, traz uma vez. Obrigado, e aí você vai, a gente cruza aí, tá? Foi um prazer, é um prazer. Ó, foi na porta, foi na porta, foi na porta, foi na porta. Tchau, Marina. Tchau. Pode telefonar? Não sei, filha, se der jeito, né? Tá bom. Telefonar pra quê? O que é que estão tramando, hein? É que o filhinho da Dona Clara está hospitalizado e como ela trabalha de manhã, eu vou ter que ficar com ele até uma hora da tarde. Só queria saber. Tchau. Tchau. Vamos com Deus. Tá. Seu Jair. Já vai. Já vai. Não vai trabalhar, todo mundo já foi. Sete e meia? Mas como, o relógio não despertou, pô? Claro que despertou, o senhor é que não ouviu. Oi, Marina. Fala aí, Marina, tudo bem? Tudo bem. O que foi? Tá chateada? Tava esperando alguém? É. Tava. Tava. Tudo bem. Se não ganhou hoje, vem amanhã, tá? Fica chateada, não. Oi, gente. Esse elevador demora. Daqui a pouco ele chega. Tá. Olha, onde? Espera aí, eu olho. Oi, tá pra vazinha, hein? É? É. Lucimar, você não sabe se você perdeu, menina. A festa da Doninha estava bárbara. Estava boa. É como eu disse, se eu tivesse disposta, eu ia lá. Conseguiu toda papelada? Consegui. Que bom. Dá licença. Tchau, pessoal. Tchau. Manda. Bom serviço para todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Olá. Estava tudo ótimo. Estava maravilhosa. Depois a gente leva aquele cafezinho. Bem gostoso, hein? Tchau. Tchau, Marina. Bom dia. Bom dia. Lucimar, a Dorinha está louca da vida com você porque você não foi à festa. Se você soubesse o trabalho que foi para tirar os documentos... Tudo certo. Então tá bom. Vamos trabalhar? Aham. Trabalhar? Faculdade? Você não pensa em outra coisa na vida, Lucimar? É mesmo. De fato, o que você pensa da vida? O que é que eu penso da vida? Eu vivo. Estudo, trabalho. Tento ser alguém. Só isso? E as diversões, onde é que ficam? É, a vida é curta, Lucimar. A gente precisa se divertir. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Esse aqui está certo. Cuida disso. Como é que é? Sabe tudo. Bidu. Vamos trabalhar? Ei, pessoal. Que dia é hoje, hein? Sexta, primeiro de fevereiro. Ainda bem que não é sexta às 13h. Que bola! Ô, Marina. Ah, senhor? Esses não pagaram. Mande por protesto. E o senhor quer mais alguma coisa? Sim. Chame o boy. O garoto não veio hoje. Ah, não veio? Mande-o ir embora. Mas ele está doente, senhor. Não interessa. Mande-o ir embora. Sim, senhor. E você leve isso aqui pessoalmente na financeira. É muito importante e urgente. Não esqueça, hein? Sim, senhor. Regina. Liga o controle geral. Tá bem. Sônia. Eu não sei o que está acontecendo. Essa daqui também não está funcionando. Osado. Marta, Marta, vem cá. O que foi? Parou tudo. Parou. Parou? É, parou. A impressora também parou. Para nove... O que foi. o que foi. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?